Oi Fumazada, tudo bom com vocês? Oi gente, tá eu aqui, Tchão Carreira e Pardinho Estamos na cidade de Aquaritubro, não viemos aqui, gente do céu Com a mãe vai lá no negócio do telefone Pra tentar cancelar a linha, na verdade já foi cancelada Mas tem que tentar pagar as taxas lá que não conseguem E na nossa cidade não tem, vocês sabem que essa turma pra enrolar a gente de idade é campeão, né? Então eu vim aqui junto com a mãe hoje pra não deixar eles enrolar a mãe Na verdade a mãe que arrastou eu Tá com tempo de chuva, olha o jeito que tá o céu, gente do céu Então levamos vocês junto com nós também, por vocês poderem especular a vida nossa Inscreva-se no canal Coloquei a mãe pra trabalhar aqui pra poder pagar a viagem O vídeo tem que pagar a viagem, não pode um negócio desse A boneca tá bem comigo aqui e não grava Aperta o joinha É, porque daí o YouTube entende que vocês gostam de vídeo e manda pra mais gente Aperta o sininho É, porque daí o YouTube avisa vocês quando tem vídeo novo, gente do céu E vamos que vamos bater leque com nós com a rua E a película do meu celular também tá muita, gente do céu O peço tá tudo craquelado aqui, vocês não conseguem ver, mas tá feio, parece um mosaico Tem que falar, mãe Tem que ajudar a trabalhar pra pagar a viagem Lógico, olha a senhora, tá bem boneca aqui Eu quero montar na fama da senhora Fala o que a senhora vai fazer Comprar pezinho de frango Ela nem comeu os pés de frango que ela comprou da última vez Quer comprar mais uma sacolada de pé de frango Não presta comer pé de frango, mãe Porque a galinha diz que cisca pra trás E daí a gente compra pé de frango e a vida já não vai pra frente Não tem nada a ver Ai, se a minha vida não for pra frente pra casa da mãe, sabia? Você não come, se aí eu que compro Qualquer hora eu vou experimentar Bom que você comer pé de frango Porque daí você come o pé de frango E você usa a unha pra palitar o dedo Pior que tá com jeito de chuva aqui, gente A mãe trouxe até uma sacolinha Caso comece a chover Já pega a sacolinha, tá com o celular dentro Tá com os documentos dentro e corre Pede passar ali na loja ali Pra ver se ela achava a capinha, não achei A capinha não, a película A boneca da moça disse que querendo me vender uma película de outro celular, imagina Se pôr pra vender, gente É capaz de falar que sacolinha na frente do celular fica bom Mas eu não comprei, tô indo lá na outra loja Olha lá, a mãe disse que tem outra loja ali Vou chegar ali e dar uma olhadinha Ah, gente, se eu ali eu não achei também Mas eu vim de achar em algum lugar Olha um negócio de corta-cabelo aqui Ah, é? Bom Você já conhece ele? Olha lá, a mãe achou até um conhecido aqui disso Olha, famosinha disso Que eu não tô sabendo Quem que ele é? Aquele meu cabeleireiro Ai, meu cabeleireiro É o Quito Diz que vai lá na casa da mãe cortar cabelo pra ela Hoje que eu tô sabendo disso Que a mãe tá cortando o cabelo com o cabeleireiro de fora Nem eu tenho um cabeleireiro particular A mãe já tem Fui lá em casa cortar meu cabelo Gerro da Catarina Eu só vi que chamou a mãe de repente É, daí que eu vi Eu ia falar Ai, meu cabeleireiro A mãe arrumou até a pose A arte amarela Ainda bem que não tá chovendo E não tá sol também Só fala sol O que que tá falando do sol agora? Ai, meu Deus do céu A mãe tentando falar chique pra vocês Mas não adianta Escapa um R Não adianta Ai, vontade de beber água, mãe do céu E por que não bebeu água? Como é que ela não? Tem que achar um lugar que tem água Mas lá tem água Ai, não gosto de beber água com o cabeleireiro Parece que vem com o cabelo Não gosto Olha, gente Tem um rodo novinho Olha, até peça de roupa Se fosse de noite eu já catava Já fazia feira aqui Olha lá como ele passa vergonha A senhora cata também Pare Não Ai, perda o coração Deixar aquele rodo pra trás E o meu lá em casa tudo bambu Ai, tem que cortar meu cabelo também, gente do céu Pelo menos dá uma roçada aqui dos lados Tá parecendo o régo de carneiro Tá feio aqui Ai, bonitona a igreja aqui, gente Olha que belezinha Oi Como que tá? Tá trabalhando hoje? Como que tá? Tem tempo pra cortar meu cabelo? Vamos cortar então Ai, consegui Com a vaga E aqui é divisor na lateral Eu abaixo um pouco aqui Tiro um dedo, um dedo e meio E dá pra fazer um corte bacana Nossa, senti uma fisgada Você vê a situação que tá o cabelo Tira o mínimo cabelo por cima Mas deixa bonito Que tá feio Eu não tô conseguindo pentear mais Se você tirar tudo do meu cabelo Não consigo fazer vídeo do cabelo pra turma mais Pode puxar Eu senti que tem um nó Que ele deu um aparato Com vergonha Pode puxar O cabelo tá parecendo rápido e puta Que pobre pega pra criar e não cuida Já tá ajeitando já o cabelo Eu não vou tirar em cima Pra sobrar cabelo Pra fazer as experiências pra vocês Delisamento, de creme Essas coisas Pra não deixar vocês no vácuo Eu por mim Eu rapava careca Saia daqui piscando Mas pro mim Eu tenho que tirar essa parte de baixo Tá feio demais Você não ganhou Mas você reclamou a minha vida Ai gente, cortei Tirei só as beirinhas mesmo Só pra poder pentear Agora nós vamos ali na loja 100 Não porque Nós vamos comprar É porque a mãe vai no banheiro Ela vai fazer a fina Ué Apesar que eu também tô com vontade Olha lá gente A mãe gostou do espremedor de laranja E ela tá louca Porque do espremedor Outra vez que nós vemos aqui Ela já queria o espremedor Agora veio aqui ver Se ela cria coragem De se enfiar numa dívida e levar Olha lá Acho que ela vai levar Gostando preto, mãe? Se tivesse um estampado Eu levava muito estampado A moça perguntou pra nós aqui Cor que eram as coisas Da cozinha da mãe Eu falei assim Moça E pobre lá tem cor de coisa Na cozinha A gente leva conforme a gente pode Não é por cor Na cozinha da mãe Combina até um fogão xadrez Olha que bonito gente Os aspirador de pó Pra você sugar toda a inveja Da sua vizinha Que fica olhando por cima Do seu muro Comprou mãe? Ei dona Eva Veia lá Carnesão já tá empinado Na mão Agora vai ser suco de laranja No café da manhã Suco de laranja na janta No almoço Do jantar Vai acordar até de madrugada Espremer suco de laranja Aproveitar no banheiro né mãe A senhora comprou um espremedor A senhora tem direito De fazer o que a senhora quiser Naquele banheiro Dançar Cantar Sapachar E deixar algum presente lá ainda Olha lá Assinando a promissória Agora vai Vou colocar o endereço bem colocado ali Que se não pagar Por mim a turma sabe onde achar Olha o tamanho de sacola Olha gente Feliz da vida Agora vai fazer suco Pra visita Pra vizinha Pra gente de outro bairro Vai tacar no 220 A máquina vai fazer fundida Tanto fazer suco Ai gente do céu Toca a banha aqui De repente Pulou um monte de documento De um carro E caiu aqui na KT Um documento Agora nós não sabemos O que faz com o documento Como que eu vou entregar agora? Tem o nome de um monte de gente Como que eu vou saber De quem que esse documento? Tem o nome de umas 30 pessoas No documento Ai meu Deus do céu Foi uma lista do SPC Será que é aquele carro? Mãe do céu Sei que é Fernanda? Não é que passou um carro Caiu um monte de documento Do Detran Eu não sei nem Como que faço pra devolver? Gente achamos o lugar Vocês acreditam? Era bem aqui mesmo Que a pessoa saiu Nós não sabíamos A mãe achou certinho A pessoa que Pelo menos devolvimos o documento Agora Quem perdeu O problema não vai ficar Como que eu posso dizer Desamparado na vida Quem vai perder o emprego Ai mãe Ganhamos o lugar no céu Já devolvimos o documento Nós nem estamos daqui O que que nós vamos fazer Com esses documentos? Esse que é o problema Gente não é daqui Só pensei A pessoa falou que é da Detran Pensa ele vinha aqui E assim? Adoro que viesse as coisas direito E agora a mãe tem que ir lá Cancelar o telefone ainda E comprar o bendito Pé de frango dela Pronto Já fomos lá A mãe já viu O negócio de cancelamento do telefone Ainda não deu certo Tem que esperar chegar um boleto Gente Quando a gente pede pra instalar No mesmo dia Já estão esticando o fio Na frente da casa da gente Na hora de cancelar Dá essa canseira Gente do céu Daí a mãe não ia resolvendo A mãe foi levantando a voz Não foi resolvendo A mãe foi botando a cintura Levantando a voz Sei que pobre é assim Que não resolve as coisas Que é resolvendo o grito A mãe cadê barraco Na loja Não adiantou nada Tivemos que sair com a mão na frente E tá atrás Com o rabo abanando ainda Já que tá formando chuva Agora ela vai acertar O lugar do pé de frango Aqui ela já errou aquele dia Já entrou errado É aqui não é? Não é aqui Não, aqui é padaria Hoje ela acerta o pé de frango É aqui ó Pegamos uma sacolada Ela tá cabrinha com medo De entrar errado de novo Vai embora Quer ver? Agora tá arrastando Uma sacolada Pé de frango pra trás Essa mãe aparecer vendendo Coxinha de frango lá em casa Pode saber que é de pé Tchau Sigo você Obrigado Feliz com essa colada de frango De frango não de pé de frango É frango né O pé é o frango também Olá gente do céu Ai Tô dando até tchau pra vocês Apesaiar de frango Ai gente do céu E a irmã na chuva que tá lá A mãe com pressa de ir embora Já louca pra ir na estrada Pegar carona Nem rapou a perna hoje Ninguém vai dar carona pro senhor Hoje Você vai ver só Quero passar a beber um caldo de cana Ainda tô com vontade Se eu for embora Não beber esse caldo de cana Eu vou ficar sonhando com ele Tá fazendo caldo de cana pra nós Chegar igual a boca da gente Ai gente delícia Obrigado moço Ai que delícia Que louco de gostoso Gente do céu O homem deu um copo enorme Pra beber tudo isso agora Não vê esse bebê Já bebimos Gente do céu É uma delícia que tava Mas dá um sono Ai Agora tem que ir embora Se não pergou Dá um desmai Não vai cair no meio da rua agora Nesse caldo de cana Tinha com limão Com abacaxi E com carne de unha Mas nós conhecemos com limão Olha lá Se não for a mãe falando Eu bem andando sem máscara E tava pra rua Ai gente Eu não vejo a hora Acabar esse negócio de máscara Nem tinha percebido Que eu tava sem máscara Isso que eu tava Me sentindo livre A mamita Eu vim até aqui Caminha assim também Então da mãe Ela falando da gente Ela tava bem reganhada Com o nariz de fora Daí que eu puxei a minha Pra frente Olha Tá formando Olha Sabe vocês o tanto de chuva Que tá formando lá Olha Tá que tá pretchando a coisa E a mãe com medo Levar uma lavada Pior que vai ficar esperando aqui Vai chasquear água de nós mesmo Já fizemos Quanto nós temos que fazer Gente Estamos no caminho da rodoviária Já Ai que vida Bem que não ia poder ter um chofer Que viesse buscar nós agora Um dia eu vou ter o gosto De ter um carro E o motorista Motorista bem bonito Do zóio azul O que a mãe inventou De comprar aqui Vê se vocês gostam disso Pinhão vocês gostam Gente do céu A mãe gosta De negócio cozido Pegue mãe Leve o senhor Gosta do pinhão Pega uns dedos de banana Pra mim também mãe Ó vai embora gente Com o pinhão da mãe E as minhas bananas Não pode ver flor Vamos chegar A camiseta já é uma flor Quer dizer que ela gosta de flor A camiseta parece a propaganda Da loja Ai gente Cada coisa bonita Ah a pronta carnívoro Que a senhora comprou aqui Flor de maio Mas nós temos novembro Você levou a flor de novembro Uma de dezembro Ai que belezinha mãe Olha que cacto lindo Gente do céu A flor do Jorge Itadeu Que lembrou do Jorge Itadeu Todo grupo de riso Ai bonitinho gente A mãe vai levar essa daqui Quanto só pra agonavenca Doze Vamos vamos Que vai chover Daqui a pouco Só já pode até Aguar a flor da senhora Ai todo cheio de sacola Morango Ai gente Os pezinhos de morango Que belezinha Deve tá bem doce Olha Olha esse morangão aqui Só quer levar esse morango Vamos levar o morango então Pega e pera aí Moça A mãe quer o morango É só levar Ai mãe Tá levinho Pega aqui Abençoada com morangão Ainda lá Olha o tamanho Da qual o meio quilo Quando eu tava comprando Coisa pra mim A boneca tava com pressa Passou na loja de flor Agora pode esperar Vamos mãe Não olha pra cima Não olha dos lados Senão você vai criar as coisas Tchau moça Vamos 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 Olha Tá que tá parecendo Uma mascate Vendo lá de cor do meio da rua Quero ver o homem Deixar entrar dentro do ônibus De esse jeito Cheio de sacola Com pé de morango e tudo Quer que eu tá que leva Morango Olha gente Ela tá formando a chuva lá E não olha pra rua ainda Pobre que tem dias Não anda em dia de chuva assim Olha o Ionza Vê se pega a carona Olha lá A mãe parou pra encher o tanque Um pouquinho Mas a rodoviária Tá logo ali Gente do céu Faz hora que comeu também Eu não tô com fome Bebi aquele caldo Chegou a virar minha coieira Cheguemos na rodoviária Ai que canseira Gente do céu A mãe pra trás Olha lá Na confiança de pegar uma carona Com os frangos da senhora Mãe do céu Tá que tá derretendo Pé de frango Daqui a pouco Os pé de frango da mãe Tá dando tchau De tanto andar no sol Olha gente Chegamos na hora certa Aqui Olha A chuva que tá dando Foi por coisa de minuto Pra chuva não pegar nós A sorga né Chega é maior As árvores chegam a rebolar Chegamos gente do céu Graças a Deus Debaixo da chuva Tá chuviscando ainda A boneca só que ia pegar carona Hoje não deu certo Ela sambou na pista E a turma não parou pra ela Hoje não deu certo Se não rapar a perna Não adianta Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Da viagem Do passeio Da viagem Do passeio né Aqui embaixo Tem um monte de vídeo Pra vocês assistirem Verdade gente Pegue e assista Que vocês há de gostar de um Do lado tem dois Verdade Vocês podem assistir Um desses dois também Gente do céu Muito obrigado Por assistir nós até aqui E sorria sempre gente Tchau Tchau Até o próximo vídeo